Música Hachinha 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 Thrive vs. 2xJ6 1, 2, 3 GO EAAAAAAA UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU NEM POU A O CAAARACY Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano Seguinte rapaziada, tô indo no evento do show do Hungria Aquele evento que eu tava divulgando pra vocês, mano Entendeu, Renato? Então vai chegar louco lá Vai chegar louco lá no bagulho Não abre, não abre Não abre Não abre A saída fica Arrastando tudo no grau, desgraçado Só grau, Renatinho Tá, não vê? Sai na frente eu não vou atrapassear, rapaziada Eita Desceu no ar Será que o microfone tá funcionando, mano? O microfone tava dando me, velho Tava estranho meu microfone O bagulho é arrancadão Ai, caralho Desse jeito não chega rápido Desse jeito não chega rapidão Então, gente, ela está ganhando Eita na cabeça Na curva É longe Eu dei o vídeo, vamos ver Dá pra ir de boa, rapaziada E o boné, tá curva aqui, caralho O boné tá voando Vai voar, caralho Tem que subir aqui, mano Tá lá naquela chácara lima, tá ligado E atrás do aeroporto, lá pra aqueles lados Vira aqui e só vai Não esquece de me seguir nas redes sociais Que tá na descrição do vídeo aí No Snapchat, no meu Instagram Movimento aqui, não sei porquê Tem estrada pra caramba Eita 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 Show da Hungria, rapaziada Show da Hungria, rapaziada Evento Neverland Renato tá aí divulgando Vai vir pra curtir o rolê também Vamos lá ver Várias motos paradas aqui Mas vamos ver se não embica lá pra dentro Como que faz pra falar com os rapazes da organização lá? Nossa moto tá de enfeite pra festa Vai Olá A moto dele tá de enfeite pra festa Ok? A moto dele tá de enfeite pra festa Como que é teu nome? Mike e Renato E Mike Renato Garcia e Mike Renato? Renato Renato? É A continuação é... Já arrastei É... Onde quer pra gente, tiozinho? Vai, ali que vai sobe a pinta Aonde? Vai, ali que vai, ali que vai sobe a pinta É... É... Entrar pra dentro da festa, tio Ui, 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 ui Ui, 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 ui Ui, 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 ui Aqui? Aqui, pra cá, pra cá, pra cá Vira aqui Pra cá Tá, 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 tá Na outra, na outra, na outra Lá do Golf Eita Aí sim, hein É... Vamos botar as motos ali, rapaziada Valeu Valeu Entrando no meio da festa de moto, hein, mano É louco mesmo, hein, tio Eita, é louco Eita, é louco Beleza Pode, pode Beleza Beleza, mano Boa Pode depois Beleza Aonde que ela vai ficar? Valeu, mano É nóis, tamo junto Você que é o Matheus Cosme? Eu sou seu fã, mano Eu que sou fã Manda um salve lá pra mim no vídeo Lindo Tá tomando? Manda um salve lá pra mim no vídeo Só pode entrar no grau Só no grau? Cortado Caralho Os caras vai gostar não, os caras vai expulsar nós daqui, já já Beleza, mano? Beleza, mano? Bora lá Quem? Nunca estamos Conheço Ele vai vir ou? Eu acho que ele não vai vir, não Não vai atravessar lá mesmo? Vai entrar na festa É nóis Vixe 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 você? Tchau!